Bom dia, pra quem é? Bom dia, boa tarde, pra quem é? Da tarde, muito boa noite, pra quem é? Da noite Ateliê Polo de Velasco se apresentando pra mais um Atrapaço! Turma, olha só! Comprei esse tecido aqui pra fazer um trabalho pra uma cliente Ele é um tecido já em patchwork, tá vendo como é que ele é todo estampado? Aí, ó! É, que parece um patchwork Como uma outra cliente pediu pra eu fazer um jogo americano em patchwork O que eu vou fazer, gente? Eu vou aproveitar esse tecido aqui e vou fazer o joguinho americano Olha como é que isso vai ser rápido Ele já parece um patchwork Vamos colocar uma manta, um forro atrás, né? E já vai estar pronto o nosso joguinho americano lindo! Gostaram? Então eu vou cortar isso aqui e já mostro a metragem pra vocês Só não sei se eu vou fazer dois ou se eu vou fazer quatro Tá bom? Segura aí! Pronto! Eu mostrei o tecido inteiro, não foi? Então eu fui, cortei, ó! Os quatro Que eu vou fazer quatro Tá? Esse tecido aqui, ele tem Quarenta e seis por trinta e três Tá? Aí quando eu fizer tudo que eu tenho que fazer Ele vai ficar com Trinta e dois Por Quarenta e cinco Tá certo? Ó! Trinta e dois por quarenta e cinco O que que eu fiz aqui, gente? Peguei o tecido Coloquei uma manta A gente usa a manta R2 Porque nós vamos quiltar os dois lados Tá? Você pode usar a manta R1 como eu tô fazendo Só que aí você vai precisar Da cola temporária Pra te ajudar a fazer esse quilt Tá bom? Mas se for a manta R2 Fica mais fácil Porque você coloca o tecido de um lado e do outro Passa o ferro desse lado E passa o ferro desse lado aqui Tá? Como esse aqui é um tecido bem colorido, gente Eu não coloquei uma cor morta aqui atrás Eu coloquei uma cor vibrante Vocês podem colocar qualquer cor que esteja aqui dentro Dessa gama de cores aqui Tá? Amarelo, azul, rosa, bege, vermelho Até mesmo vermelho Que ele quase não aparece, né? Mas você também pode colocar o vermelho aqui Tá? Pode colocar aqui xadrez Fica também muito bonito o xadrez aqui atrás Tá? É que eu não tinha xadrez vibrante Senão eu teria colocado um xadrez Então eu coloquei essa cor aqui Tá? E aqui em volta nós vamos fazer Um... Eu ainda não decidi se eu vou fazer um viés Pra colocar aqui Ou se eu vou colocar um viés pronto Tá? Fiz um quilte em diagonal Ó Tá? Então eu vou ensinar esse passo a passo todinho Até chegar aqui pra vocês Tá bom? Então tecido já cortado Pegar a manta Ó Vamos colocar a manta Essa é a R1 Como eu falei pra vocês Eu não tenho R2 O lado poroso Pro avesso do tecido Aqui ó Ó E vamos cortar A gente corta gente Sempre um pouquinho maior Porque quando a gente passa o ferro Isso costuma Dar uma Uma esticada Entendeu? O tecido dá uma Rebordosa aqui Então a gente corta sempre um pouquinho Maior Do que o trabalho que a gente está fazendo Tá bom? Turma Deixa eu compartilhar Se inscrever Dar like Tocar o sininho Pra ativar as notificações E a gente saber tudo Tudo que Eu posto Tá? E quem quiser meus moldes Só acessar aí embaixo Ó Acessa aí embaixo Que tem meu telefone Tá bom? Gente olha só Tesoura horrorosa Mas tem que ser uma tesoura assim Gente Pra cortar essas coisas assim Ó Porque ela cega muito rápido Tá? Aí como a minha outra tesoura de corte bichou Aí eu tô usando essa aqui Vamos pro ferro Deixar de 10 a 12 segundos o ferro em algodão Tá gente? Não bota em brim não Nem jeans Nem nada grosso não Linho Nada de ferro não Tá? Em algodão E vamos fixar essa parte aqui Ó gente Já fixei Cortei aqui o tecido Tá? Só coloquei aqui em cima Gente Cortei tá? Sem problema nenhum Mais ou menos do tamanho Um pouquinho maior Do que esse tecido Que a gente tá aqui Pego a cola temporária Agora Ó Vou fazer o que ó Colocar um pouco de cola aqui Pra ajudar A fixação do tecido Ó E agora Vou adesivar aqui Tá? Ó Sempre do meio Pra as pontas Tá gente? Pra cola passar bem passadinha Ó Feito isso Gente Ó Feito isso Vamos tirar esse excesso aqui Que a gente não tem necessidade Desse excesso de Tecido aqui Tá? Pronto Agora Vou pegar a canetinha Que apaga Ó Aqui ó E vou fazer linhas Na diagonal Você pode fazer Esse quilte reto aqui Ou você pode fazer Um caminho de bêbado Ou até mesmo Seguir essa padronagem Aqui tá? Aí é com vocês Como eu quero que fique Igual o outro Então eu tenho que fazer Linhas aqui De quatro centímetros De Largura Se quiser depois Fazer nesse sentido Pode fazer Tá? Aqui eu fiz Um e um sentido Só Se eu quisesse Fazer nesse sentido Aqui também Poderia fazer Ia ficar parecendo Os biscoitinhos Mas tô na lei Do menor esforço Gente Quanto mais linhas Eu fizer Mais quilte Tenho que fazer E meu braço Já não tá aguentando Mais não Então eu tô Economizando Tá? Mas o biscoitinho Fica muito bonitinho Eu acho muito lindo Passando nos dois lados Tá bom? Ó Aí nós vamos acertar Esse tecido aqui Conforme O outro que a gente colocou Vamos colocar os dois Do mesmo Tamanho Tá certo? O que nós vamos fazer aqui? Passar um ponto reto Em cima dessa linha aqui Se sua máquina Tiver um ponto Muito apertado Tenta abrir O ponto Não é afrouxar a linha Gente É abrir o ponto Porque se o ponto Tiver muito apertado Repuxa A costura Aí você vai ficar Com o trabalho perdido Tá? Porque vai ficar Tudo repuxado Não vai ficar Retinho Do jeito que a gente quer Então eu vou passar Aqui a linha aqui E já mostro Pra vocês Tá bom? Pronto gente Já passei Tá? Agora o que eu vou fazer? Gente Vou acertar Isso aqui Colocar Esse aqui Do tamanho Do outro Tá bom? Ó Nada mais a fazer Não sei fazer isso Feito isso Nós vamos colocar O viés Tá bom? Que você pode fazer O viés Ou usar O viés pronto Aí é com você Tá bom? Ó Vamos cortar aqui Deixar tudo do mesmo Tamanho E já mostro Pra vocês Como é que a gente Vai colocar o viés Bem Então vamos escolher Aqui ó Coral Tá? Pra ficar legal Como é que você vai fazer? Ó Numa parte reta Aqui ó Você vai prender Olha só Você dobra Ele no meio Gente Esse aqui é o jeito Mais fácil de fazer Tá? Tem jeito mais complicado De fazer isso aqui Mas tô ensinando Mais fácil Ó Você vai dobrar Ele no meio Vai prender ele aqui Ó Quando chegar aqui Você vai fazer o cantinho Mitrado Você não tá indo pra lá? Segura aqui Bem na beirada E vira ele pra cá Ó Ele vai fazer Esse corte aqui Ó Ele mesmo faz Ó Tá vendo? E você vai fazer isso A volta inteirinha dele Quando você chegar aqui Gente ó Chegou aqui com o viés Não chegou? Você vai transpassar ele pra cá Você não vai começar aqui Você vai começar aqui Esse pedaço aqui Tem que ficar solto Porque você vai vir aqui ó Vai colocar essas duas partes Aqui pra dentro Ó Acertar aqui ó A máquina tá segurando ele aqui ó O tecido aqui ó Aí você vai vir com um alfinete E vai prender aqui Ó Prendeu aqui? Tira da máquina E você vai passar uma costura Nessa reta aqui Não é nessa aqui gente Nessa reta aqui Onde você enfiou O alfinete Tá? Acerta aqui direitinho E passa uma costura aqui Feito a costura aqui gente Corta o excesso Tá? Vai dobrar um pro lado de lá Outro pro lado de cá E você vai finalizar Que seu trabalho certinho aqui Sem aparecer emenda Já é? Aí nosso trabalho vai tá terminado Tá bom? Então vou fazer isso E já mostro ele prontinho pra você Aí turma Olha só como é que ficou bacana O meu joguinho americano Fácil gente Esse tecido aqui É um espetáculo Você não precisa fazer Absolutamente nada no tecido Só um quilte Uma manta E um viés E você tem um joguinho Dupla face Ó Tá vendo? Tanto pode usar desse lado Quanto pode usar desse lado Depois vou fazer os outros dois Né? Mas aqui no momento São esses aqui Gente Não deixe de me seguir Nas minhas redes sociais Instagram E o Facebook Tá? Quem quer os meus moldes É só acessar aí embaixo Quem quer os moldes Que eu vou fazendo novo Se inscreve Nas minhas redes sociais Ou no meu WhatsApp Que eu sempre que eu Faço molde novo Eu publico lá Tá? No 0800 Para os meus seguidores Se você quer me seguir E ter molde de graça Então é só você se inscrever A rede social Tá aqui ó Só rolar a barra aqui ó Que vocês vão ver lá Tá? Meu WhatsApp Meu Instagram E meu Facebook Tá bom? Tô aguardando por vocês Vou ficando por aqui Um beijo lindo No coração Olha que coração colorido De todos vocês Eu fui Mas eu volvo Tchau 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 Tchau